Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aqui ó a brincadeira cena o apolo véi meu deus do céu hoje tá perdida e do nada você tá aqui oxe não entendi nada ox Okay vem cá be né por sua conta hoje não e eu quero saber por conta de quem é que eu quando trouxe dinheiro eu vim direto da faculdade amor tem um centavo Foi só diversão Mais uma vez Sete dias na semana de diversão Porque somos divertidos Que isso, chaminé Ô Deus É mole? É mole? Tô aqui, a gente veio aqui Um almoço bacana Comemorar o aniversário da Stek Que tá ali com o bebezinho dela, né? E eu vou tomar aqui minha arostica, né? Porque eu não sou de ferro, né? Ó, aquele jeito Drink batendo, viu? Energéticozinho Um óleozinho de canela Nino Tô chique, viu? Olha essa vista, olha essa vista Nós não, velho É sim Ah Ah, bom E o gordo? É sim Aê E a galera? É sim Pronto O Teco Manda um salve É sim E o bebezão Na arostica de morango É sim É sim Coisa linda Ai Tchau 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 Tchau